Vamos lá, rolando os sucessos da Patrícia, ao vivo, rolando o Domingão, relembrando os sucessos, 15 anos de carreira. Se a gente encontra alguém, vem de frente, e esse alguém é muito especial pra gente, tem uma paixão que sinta até demais, bate o coração. Tem de frente, você olha para mim, pega-me, eu vou e eu te digo sim, sinto que meus pés estão no chão, nosso amor não tem mais cura, você é minha loucura, olha pra mim, canta pra mim, canta pra mim. Pensa-me, loucura, olha pra mim, canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim, pensa-me, loucura, tô feliz com a vida e com você, seu amor me traz felicidade. Ao vivo, Patrícia! Pensa-me, loucura, olha pra mim, canta 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 pra mim, Amém. Olha pra mim, canta pra mim. Canta pra mim. Vem pra mim, nosso amor. Olha pra mim, canta pra mim. Canta pra mim. Ao vivo esta incrível Patrícia! O Patrícia está com quantos anos de carreira mesmo? Dezoito? Não. Não, eu fiz quinze só. Agora de carreira e quantos anos? Dez. Maravilha. Agora o... Vou interromper aqui. Não, Zé Gotinha, entra aqui de surpresa. Nosso querido Zé Gotinha vem aqui de surpresa. Olha aí! Que é hora da gente lembrar, garotada, que dia doze, sábado que vem, garotada tomando a segunda dose da vacina contra a Parisinha, né Zé? Aí, Zé Gotinha tá esperto aqui pra dançar com a Patrícia. E olha aqui ó. Lembrando, na próxima semana, sábado, levar os seus filhos... Os petelhos. Tem que levar os seus filhos menores de cinco anos pra tomar a segunda dose da vacina contra a Parisinha infantil. Se não tomar a primeira, então tem que levar mais urgente ainda, viu, petelhada? Atenção! Sábado que vem. Não tem desculpa, né Zé Gotinha? De manhã até o final da tarde, hein? Vamos vencer essa guerra contra a Parisinha. Eu vou levar a minha irmã também. É, quanto você ainda tem? Ela não tem nem idade ainda. Ah, não, logo. Porque tem que ser menos de cinco anos. Você já tomou a vacina? Vocês, hein, Petelhinhos? Você já tomou outro tipo de vacina? Você, quantos anos você tem? Você já tomou, então? Você já tomou a vacina contra a Parisinha ou não tomou? Nem sabe se tomou. Já tomou, sim. Olha aí. E agora, então, vamos lá, com o Zé Gotinha dançando aqui. Nossa, hein? Vamos ver. O que nós vamos agora? Esse chovinho foi tão demais agora, hein? É, além das músicas do primeiro e segundo disco, eu canto músicas da Madonna, claro, pra variar, né? Ah, faz um trechinho da Madonna aqui, vamos ver o que é. Um trechinho de Madonna, vamos ver. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Ih, o que que aconteceu ali? Ô, louco! Ao vivo! Teve que programar tudo de novo lá. É, pior que é. Ó lá! Tem uma música do Edmata que eu também canto nos shows. É, do Edmata também, no Mundo de Novo que nós vai lá. O Manuel. Olha aí, mudou um pouquinho. Nossa, esse negócio de aparelhagem nova é isso que dá, viu? Qual que vai ficar? Muda o disquete. Ah, meu Deus do céu. O dia que pifar o computador, então, não tem baile. Não tem show. Qual que é, então? Madonna? É, faz assim. Madonna mesmo, vamos lá. É, tudo ao vivo mesmo. Tudo aqui ao vivo, no improvisado. Vamos lá. 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 galera. Vamos lá. 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 E pra você, sempre vai me convencer Pode me ter, não posso aprender Mas todos os problemas você tem me resolver Só eu quem pode escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a se molhar Eu sei que é prova de amor Não sei o que é que eu joguei pra perder Deixar a vida me ensinar Eu vou provar pra saber Certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a levantar Ao vivo com a sua banda Grande Patrícia Parabéns Patrícia Ele é o segundo, ele fez já? Nossa senhora, parabéns A rainha do Sumaré, Grande Patrícia Com a sua banda ao vivo Girando o Tony da cueca Porque neste momento